Música Sejam muito bem-vindos a mais um fascículo Epá, estamos a meio de junho Com este tempinho fantástico Hoje é domingo Já dá chuva para a semana toda Até quinta-feira Portanto Tem sido Um ano de chuva e mais chuva Tem um tempo de caca mesmo Estou farto de chuva Mas o A conversa de hoje Ou o tema de hoje Que eu tinha planeado Não é As alterações climatéricas É o Motovlog Nacional Há quem diga Que o Motovlog Nacional Mete nojo Eu não acho de todo O Motovlog Nacional Eu acho que está cada vez melhor Cada vez aparecem pessoas A fazer melhores vídeos Com mais qualidade Para a minha frente Foda-se Na linha contínua E o Caraças Cada vez Cada vez há pessoal A fazer vídeos Com mais qualidade De uma forma mais profissional Gente mais original E portanto Eu não acho de todo Que o Motovlog Nacional Meta nojo Como uma certa personagem Andou para aí a dizer Portanto eu acho que O Motovlog nunca esteve tão bem O que eu noto É que se calhar Um bocadinho De ressabiamente Porque A pessoa que veio com a Com a conversa Do Motovlog Mete nojo Eu reconheço-lhe o mérito De ter sido o pioneiro Um dos pioneiros De ter tido Que desbravar caminho Numa altura Em que o equipamento Não era o que é agora Que não havia informação Que ia agora A curva de aprendizagem Era muito mais Muito mais demorada E eu estou a falar Do Maia Eu não tenho Problema em dizer nomes Ele conseguiu fazer Um canal de sucesso Sem dúvida Só que Eu acho que Há ali um bocadinho De ressabiamente Porque ele estava Habituado A ser o Vai no vermelho Foda-se É só gajos burros Domingo de manhã Anda tudo com os copos O que passa no vermelho Este está a dormir no verde Porque Porque agora Vai aparecendo concorrência Vai aparecendo gente A fazer coisas melhor que ele A ter mais sucesso que ele A ter mais patrocínios Do que ele Parcerias melhores E Pá E ele fica assim Um bocadinho De ressabiado Já de outra vez Andou a mandar Umas bocas Ao Ghost Porque Havia um stand Que o patrocinava E ele andou lá Com umas bocas Que ele só fazia cavalos E que dava o mal Numa às firmas E não sei o que mais Pá Ganhei ele Para Para pôr em causa As políticas Comerciais Das firmas Dos outros Os stands Neste caso Patrocinam Quem Quem quer Quem acham Que Que lhes Convém E agora Fez do Turtle E dos votos Do Turtle Ali um bocado De voto expiatório Para Para andar a dizer Que o motovlog Mete nojo Pá O motovlog Não mete nojo O motovlog Está Bom E recomenda-se A gente A fazer Muito bons vídeos Com muita qualidade Com uma edição Com uma edição De imagem Muito boa Coisas que ele Não consegue fazer Que aquilo é sempre Para rosa É a câmera Para a frente E siga Para bingo E pronto E eu acho Que é assim Um bocadinho Esta história Do que o motovlog Mete nojo É assim Um bocadinho De raçá Viamente Mas pronto É o que há Pá Eu é como vos digo Não acho nada Que meta nojo Está muito fixo Em canais Que eu gosto Muito E com muita qualidade Fiquem bem Divirtam-se E até ao próximo Farsico O que é que se passa Aqui F*** Ora F*** F***